Olá! Pensar no que irá acontecer com seu patrimônio após a sua morte, talvez não seja uma situação agradável, mas de certo que vai poupar sua família de disputas judiciais e talvez até discussões. A principal forma de evitar esses problemas é realizar um testamento. Nele você pode detalhar a partilha dos bens. Além disso, o testamento serve para distribuir o patrimônio e registrar suas manifestações de vontade, respeitando-se o percentual estabelecido por lei. Normalmente, os testamentos dispõem sobre bens imóveis, terrenos, casas e apartamentos, sítios, ou bens móveis, automóveis, joias, objetos da residência, arte. Além disso, o testamento poderá dispor sobre como a pessoa deseja que seja feito o seu interno, funeral e etc. Na legislação brasileira, o testamento pode ser público, cerrado, particular ou especial. Este último, especial, é o menos comum. O testamento público realizado em cartório é o mais utilizado. Já o testamento cerrado, previsto no artigo 1868 do Código Civil, deve ser escrito à mão ou digitado pelo testador, pelo próprio testador. Possui caráter sigiloso e é composto por auto de aprovação, lavrado e lido por oficial público na presença de duas testemunhas. Diferentemente do testamento público, o testamento cerrado, após cumpridas as formalidades legais de ser lido e assinado, será guardado em envelope lacrado, somente podendo ser aberto depois do falecimento do testador. Deverá também ser nomeado alguém para que faça cumprir aquele testamento, sempre observando a inviolabilidade do envelope, pois se existir quaisquer sinais de abertura antes do termo, poderá ser revogado. Já o testamento particular, previsto no artigo 1876 do Código Civil, é um documento escrito à mão ou digitado e assinado pelo testador e pelos três testemunhas. Após esses breves esclarecimentos sobre as formas de testamento, como o herdeiro deve agir quando existir um testamento deixado pela pessoa falecida? Bem, primeiramente é importante ressaltar que, caso o falecido tenha deixado o testamento independentemente de sua modalidade, será necessário uma ação judicial chamada abertura, registro e cumprimento de testamento. Se a família não sabia se o falecido deixou o testamento, através da internet, pelo site do SENSEC, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, do Colégio Notarial do Brasil, deverá ser realizada uma pesquisa, uma busca, em todos os cartórios do país, verificando se existe ou não testamento registrado. E será emitida uma certidão informando em qual cartório se deu o registro. Contudo, caso tenha sido feito testamento particular, que não requer especificamente registro em cartório, não será encontrado nesta busca no SENSEC. E como testamento público é o mais comum, vamos nos restringir aos esclarecimentos a esta modalidade. Sendo assim, existindo o testamento público, de posse da certidão do SENSEC, deve-se buscar por um advogado para ajuizar a abertura, registro e cumprimento do testamento, onde o juiz irá analisar se todos os requisitos foram observados e respeitados no documento. A ação de abertura, registro e cumprimento do testamento é um procedimento especial, que segue as regras do Código de Processo Civil com algumas peculiaridades. No processo, o juiz irá analisar se o testador realmente tinha capacidade para dispor de seus bens e se esses bens lhe pertenciam. Caso o testador não tenha indicado um testamenteiro, alguém responsável pelos cuidados do testamento e de seu cumprimento, o viúvo ou a viúva do falecido irá assumir esse compromisso, ou ainda poderá o juiz nomear um herdeiro para essa função. A decisão sobre a abertura, registro do testamento deve ocorrer em até 30 dias, podendo o juiz determinar diligências ou providências para esclarecer dúvidas ou mesmo sanar irregularidades. Através dessa ação, se busca garantir a validade e a eficácia desse testamento. Ela pode ser proposta por qualquer pessoa que tenha interesse na sucessão do falecido, seja como herdeiro legítimo, testamentário, como legatário ou mesmo como credor. Na ação, o advogado deve anexar todos os documentos necessários para comprovar a existência e o conteúdo do testamento, qualificando os interessados. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada pelo testamento pode contestar a ação alegando a sua nulidade, sua revogação e a sua ineficácia, ou se este já caducou. Contudo, esta contestação deve ser fundamentada com provas que demonstrem a invalidade ou a ineficácia do testamento. Dessa maneira, a ação pode se restringir apenas à abertura e o registro do testamento se não houver controvérsias sobre o seu cumprimento. Se houver divergência entre os herdeiros ou entre os herdeiros com o inventariante, pode abranger ainda o cumprimento do testamento. Após a análise pelo juiz e pelo Ministério Público, se for considerado procedente, o processo será extinto com a permissão para a abertura do inventário. E, finalmente, na ação de inventário, o advogado, com o auxílio dos herdeiros, irá apresentar no processo os documentos necessários ao inventário. Já postei um vídeo sobre os documentos para realizar o inventário e vou deixar o link aqui acima para vocês. O processo de inventário, então, seguirá com a apresentação dos documentos necessários e será nomeado um inventariante. Apresentadas as primeiras declarações, o advogado constituído deve descrever todos os herdeiros, a data do falecimento do dono do patrimônio, os bens deixados, o percentual que caberá a cada herdeiro também apresentará as disposições testamentárias, os valores dos bens e etc. Tudo passará pela análise do juiz, do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, que analisa os valores de cada bem e sua distribuição aos herdeiros para calcular o imposto, o ITCMD a ser pago. E só, então, esses bens que compõem o patrimônio poderão ser transmitidos aos herdeiros. Vejam, então, vocês que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é um instrumento importante para assegurar que a vontade do testador seja cumprida e que os direitos dos herdeiros e dos credores sejam respeitados. Espero que o tema aqui abordado tenha ajudado vocês. Compartilhem o vídeo e deixem sua curtida. Assim, esses esclarecimentos poderão alcançar mais pessoas. Até o próximo tema. Até o próximo vídeo.